Jock Sill, ele pergunta o seguinte, Rui. Hans Kelsen diz que a interpretação autêntica da lei é do juiz superior. Pergunto, o direito é a arte com cara de ciência de afirmar que o juiz sempre está certo? Como deveria ser o direito em uma democracia? Esse Kelsen, ele é um teórico direitista do direito, bem direitista. Ele é um pilar de todo o pensamento conservador, reacionário da justiça. Logicamente que isso daí é exatamente o contrário do que deveria ser. Você não pode ter uma pessoa que interprete a lei. Você pode interpretar os signos, a colocação dos planetas e tal, se você acreditar nisso daí. Agora, interpretar a lei? Como assim? Interpretar a lei é o seguinte, a lei fala, você tem total liberdade para falar o que você quer. Aí vem o juiz e fala, isso daqui você não pode falar e vai preso. Isso é interpretar a lei. Interpretar a lei é modificar a lei. A função do juiz é aplicar a lei. Essa teoria já é uma teoria reacionária. Isso precisaria ser discutido, porque a esquerda brasileira é uma esquerda meio bárbara. Isso é influência, inclusive, do estalinismo. Eles não discutem essas coisas. Eles acham que tudo isso aí é irrelevante. Por isso não tem uma posição política séria. E aí E aí E aí